Olha só, e essas duas medidas foram publicadas hoje numa edição extra do Diário Oficial da União. E depois de participar da reunião do BRICS na África do Sul e de firmar acordos com Angola, o presidente Lula esteve nesse domingo em São Tomé e Príncipe. Durante a conferência dos países de língua portuguesa, os chefes de Estado demonstraram interesse em aumentar a integração econômica e a cooperação em diferentes áreas. Na última etapa da viagem ao continente africano, o presidente Lula desembarcou em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. A ilha fica na costa oeste da África e foi sede da 14ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Gostaria de expressar a minha profunda gratidão a todos os chefes de Estado, que com a sua presença em São Tomé e Príncipe, reafirmam o seu manifesto de interesse pelos temas sujeitos a discussões e compromisso com os desafios comuns com que a nossa comunidade se confronta. Criada em 1996, a CPLP reúne os países que têm o português como língua oficial. Além de Brasil e Portugal, fazem parte desse grupo os países africanos, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o asiático Timor-Leste. A comunidade busca integrar os mais de 260 milhões de falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo, mas há também outras iniciativas em áreas como agricultura, segurança alimentar, saúde e educação. Na edição deste ano, a presidência da CPLP foi transmitida de Angola para São Tomé e Príncipe, que assume a comunidade até 2025 com o tema Juventude e Sustentabilidade. O enfrentamento à mudança do clima é um dos eixos centrais da minha política externa. No início do mês, reunimos em Belém os presidentes dos países amazônicos. Realizamos também diálogos com a sociedade civil, que contaram com quase 30 mil participantes. Muitos ali eram jovens, que se engajam de diversas formas na luta contra a mudança do clima. Precisamos colocar as pessoas no centro da política pública, criando soluções que remunerem de forma equitativa a preservação das florestas e da biodiversidade. Além de fortalecer as relações exteriores e retomar a presença brasileira na África, a vinda de Lula a São Tomé também representa um novo momento para a relação entre os dois países. O Brasil mantém relações diplomáticas com a nação africana desde 1975, quando ficou independente de Portugal. E para estreitar os laços entre as nações, durante a conferência neste domingo, foram assinados dois novos instrumentos de cooperação. Há dois acordos muito importantes. Primeiro, um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, que pertence ao Ministério das Relações Exteriores. E o memorando de entendimento foi assinado com o Ministério das Relações Exteriores de São Tomé e Príncipe, que visa a formação e o intercâmbio entre as duas academias, intercâmbios de alunos, fazendo estágio num país e no outro, e a cooperação entre as duas academias. O segundo acordo é um acordo de promoção e proteção de investimentos, que será muito importante para dar garantias para que haja investimentos cruzados entre os dois países. Nós vemos o Brasil como uma potência econômica, embora um estado emergente, mas é uma potência econômica a nível mundial. E, naturalmente, interessa-nos ter aqui investidores brasileiros em São Tomé e Príncipe.